A situação do Star Wars Outlaws não está das melhores não pessoal, acontece que agora o jogo saiu já com muitos problemas e agora a Ubisoft lançou um patchzinho grande para o jogo que consertou vários problemas mas trouxe um problema que está deixando a situação complicada para quem está jogando no Playstation 5 e está tendo uma reclamação quase unânime em relação a isso, vamos comentar sobre esse bug o que eles tentaram corrigir, o que está dando de problema e falar de toda essa situação do Star Wars Outlaws se não a gente começar o vídeo não se esqueça de deixar seu likezão, se inscreve no canal e vamos embora para o vídeo a gente começar aqui, eu só quero pegar uma toalhinha aqui porque galera a gente vai numa aventura hoje aqui a gente vai no guia do mochileiro tech com a Alura, vem comigo para poder desbravar aí o universo da tecnologia, a Alura que é a maior escola de tecnologia do Brasil preparou uma coisinha bem legal para você se você está buscando conteúdo tech, insights, materiais, para te conduzir para o seu caminho, para a sua carreira na Alura você vai encontrar isso aqui com o guia do mochileiro tech a gente vai ter mais de 20 materiais gratuitos te auxiliando em qual área da sua carreira de tecnologia você seguir vai ter conteúdos exclusivos, projetos para o seu portfólio e muito mais são diversos níveis aí que a gente vai ter, o nível 1 por exemplo que vai ser um quiz que vai te ajudar a descobrir qual área combina mais com o seu perfil também no nível 2 a gente vai ter ali um dicionário de habilidades técnicas com infografo conteúdos diferentes, formatos e ferramentas sobre as principais áreas de tecnologia no nível 3 um caderno de exercícios práticos com projetos em diferentes áreas dicas de especialistas por exemplo e tutoriais para você poder criar um projeto e criar um portfólio por último no nível 4 uma enciclopédia dos currículos dos campeões com conteúdos, vídeos, tutoriais e muita coisa para você criar um bom currículo aí e se preparar aí para o seu futuro são vários materiais que vão estar disponíveis aí no guia do mochileiro tech então eu vou deixar o link aí na descrição para vocês irem lá e dar uma conferida porque está de graça então dá uma olhada a Ubisoft atualizou o Star Wars Outlaws né conforme a gente consegue ver aqui a gente teve aí a atualização né o patch 1.3.0 que chegou no Star Wars Outlaws e o jogo tinha bastante bug né e eles estão corrigindo aos poucos os bugs é aquele caso, claro o caso da Ubisoft né você joga ele um ano depois você paga mais barato e você pega ele sem bugs então esse ele falou que é o terceiro update do título focado em melhorar os stealths e dar mais flexibilidade de como os jogadores se aproximam das situações melhoraram também a inteligência artificial dos inimigos que era bem tosquinha né não sei o quanto melhorou a velocidade do speeder e muitas outras melhorias e consertos para o jogo né e aí eles falaram que o quarto update vai ser no 21 de novembro e que vai ser o maior update deles com bastante novas features e coisas vindo né enfim, eles falam que ainda estão com problema no PC depois do update do Windows e que estão trabalhando para melhorar eu não sei qual problema é esse, não tem um problema a mais aí tá, e ele fala que vai melhorar etc né e aí eles falaram aqui de você reportar bugs e tal e aqui a gente tem o patch note do jogo que melhoraram o problema que o jogo crashava quando selecionava um new game melhoraram a estabilidade e drops de FPS melhoraram o problema que poderia crashar usando os eletrobinóculos no PlayStation 5 e melhoraram a estabilidade com o GeForce não né e de gameplay aí eles melhoraram checkpoints de quests melhoraram o autosave manual e features melhorando mais oportunidade de salvar com o mundo aberto enfim, removeu a restrição de autosave de combate, detecção melhorado as animações de NPCs e players a dificuldade de procurado agora escala baseado na progressão do jogador melhorado o problema onde os Death Troopers poderiam não spawnar em algumas partes é, calma aí from search parties tá, parte, não sei o que é isso enfim, melhorado a inteligência artificial dos inimigos e o combate deles tá foram melhorando bastante coisinhas né melhorados aí o problema onde os o tiro de stun né que dá choque de inimigo enfim, melhorados aí o botabrawler belt melhorado o grappling hook os répticos que não estavam presentes no PlayStation 5 melhorado a câmera melhorou a UI contra detectada updates aí do espaço do hyperjump melhorou o segmento de VRAM equipamentos agora mostra a opção de marcar todos os itens como visto e enfim, melhorias melhorias de áudio, música, blá 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 melhorou a textura durante cinemática e consertado alguns problemas de imagens borradas durante cinemáticas e diálogos melhorando a câmera quando interagida com o vendedor o câmera no speeder melhorou aí o spawn raters o spawn, o número de spawns de corridas de speeders e enfim, né melhorou o sabaca o joguinho de carta lá mudanças no fotomod mais melhorias de acessibilidade não vou ler tudo galera que eu acho que a gente vai ficar gigante que vai ficar o dia todo aqui, né e enfim melhorou outras coisinhas a mais e etc né aí aqui eles foram falando de coisas de side quest também foram consertadas em cada um dos planetas né bastante um patch note bem robusto né do Star Wars Outlaws e aí com esses patch notes, né ele foi disponível aqui e aí a gente tem a reclamação principal do que tá acontecendo com o Star Wars Outlaws né que é a questão de screen tearing né screen tearing pra vocês que não sabem quando você tá andando né é eu não sei o que causa screen tearing 100% eu acho que é quando a taxa de atualização do monitor não consegue acompanhar os FPS né então sei lá você tem um monitor 60Hz e você joga 120fps por exemplo você pode ter screen tearing que é basicamente uma atualização aparecendo no meio da tela aparece tipo um risco no meio da tela né eu acho que tem outros casos que podem ativar o screen tearing e ele tá sendo ativado no Playstation 5 né depois eu mostro um videozinho aqui pra vocês então ele fala aqui já tem pessoal falando conserte o screen tearing no Playstation 5 aí eles até pediram o suporte da Ubisoft aqui pediu pra eles mostrar as configurações gráficas que ela tá usando né é você tem aqui ó tá vocês finalmente consertaram o 21.9 Rachel do como o diretor lá enfim mas agora tem uma escritoria horrível rolando no modo qualidade performance né eles falam que estão vendo aí o que estão falando e o que estão investigando né o Playstation 5 está injogável todos os problemas gráficos do meu jogo apenas crash eu não consigo jogar injogável no Playstation 5 o que aconteceu cara dois jogos dois meses que o jogo saiu e eu ainda não consigo jogar um jogo limpo isso é bem complicado né cara última vez que eu dou pré-ordem no jogo de vocês tá então mais um problema eu não sei ele não falou qual que é o problema saiu o screen tearing também tá e a gente não tem só problemas de screen tearing tá a gente tem muito problema de pessoas reclamando de crashes ó está crashando o jogo muito screen tearing no Playstation 5 por favor conserte isso é ridículo conserte seu jogo tem muito screen tearing no Playstation 5 deixa eu ver se a gente consegue observar aqui que a qualidade da imagem não está das melhores pessoal e está na mais alta de todas que screen tearing é um negócio difícil você perceber se você não está jogando o jogo eu acho que você capturando é mais difícil eu não estou conseguindo notar muito eu acho que eu notei um passando aqui mas eu não estou conseguindo notar muito screen tearing na tela do game mas tá os caras estão falando bastante disso daí o patch fez a versão de Playstation 5 injogável o screen tearing horrível no modo performance o modo performance agora tem o screen horrível só tem basicamente reclamações nisso vocês entenderam né muito problema de screen tearing na versão de Playstation 5 até aqui eu não vi por hoje na versão da Xbox então acredito que seja algo realmente exclusivo da versão de Playstation 5 então cara complicada situação tem um vídeo aqui que ele mostrou um pouquinho mais de screen tearing ó aqui a gente consegue notar mais acho que é porque a gente tem o céu aqui ó pelo céu dá pra notar que ó aqui ó pegamos um frame perfeito consegue ver que tem um screen tearing nesta linha aqui da lua vai passando aqui por cima a gente consegue ver esse screen tearing screen tearing bem notável vocês estão vendo aqui nessa linha aqui então tem um screen tearing bem perceptível toda vez que ele roda que ocorre possivelmente uma oscilação de FPS olha aqui embaixo aqui em cima tá com um screen tearing eu não sei falar essa palavra pelo amor de Deus tá com um corte de tela bem notável aí então é um problema que precisa ser consertado urgentemente pela Ubisoft aí e guys é complicado é o que aquele cara falou eu senti bastante a frustração dele o cara comprou o jogo há dois meses e ele ainda não consegue jogar um jogo limpo porque desde o lançamento o Outlaws ele tá problemático em questão de alguns bugs né eram bugs mais simples e escalonou pra outros bugs como a gente já comentou aqui tinha um bug de que a pessoa tinha que a pessoa comprou o jogo antecipado e ela podia pegar um bug que travava o progresso dela e o patch não resolvia ela tinha que recomeçar o jogo tá perdendo aqueles três dias antecipados que ela pagou mais caro pelo jogo né então cara problemas gravíssimos e é o que eu falo aqui da Ubisoft cara a Ubisoft ela não é uma empresa que consegue se dar o luxo de acontecer esse tipo de coisa hoje em dia porque a Ubisoft ela se queimou muito com esses problemas é diferente de uma outra empresa mais prestigiada que a galera tolera mais esse tipo de coisa esse tipo de prática a Ubisoft é complicado até quando a Ubisoft acerta ela meio que erra porque a galera cai em cima da Ubisoft e ela que trouxe isso pra ela tá não tô falando que ela é santa não pelo amor de Deus ela mesmo que trouxe esses problemas pra ela e você não conseguir jogar depois de meses que um jogo sai ele limpo isso só cria reforça na verdade essa imagem da Ubisoft que o pessoal fala não comprar jogos da Ubisoft no lançamento esperar um ano e os jogos da Ubisoft desvalorizam e aí os caras esperam o jogo vai desvalorizar você vai pegar o jogo com pets consertados você vai pegar o jogo com pets que vai sair em novembro que vai ser o maior deles consertado então só tem mais vantagem você esperar os jogos da Ubisoft e ela mesmo que prova isso pra ela cara isso é complicado ela lança ela lança um jogo bugado e aí pra ela tentar correr atrás do prejuízo que é justamente pra fazer a galera comprar antes do jogo começar a entrar em promoções mais absurdas ela tenta consertar o mais rápido possível e aí você não tem tempo de testar outras coisas aí conserta um traz outro problema o jogo já não era pra sair desse jeito e aí você vai remendando rápido porque os pets pelo jogo ter saído você tem que fazer mais rápido do que quando você tá desenvolvendo você tem um problema a gente tem um cyberpunk aí que levou anos pra conseguir ficar minimamente bom então é uma situação complicada meio que um efeito dominó e ela sabe desses problemas tanto que um dos motivos do adiamento do Assassin's Creed Shadows é justamente esse justamente pra lançar mais limpo porque eles viram que o Outlaws não tava então é isso que tá acontecendo com os jogadores uma pena pra quem apostou no produto do lançamento e tá sofrendo com isso vamos ver se eles conseguem arrumar rápido esse Screech Theory ou se eles vão deixar pro próximo pet que aí é mais descaso na minha opinião mas é isso meu povo espero que vocês tenham gostado desse vídeo um beijo um grande abraço um beijo até a próxima e tchau tchau